olá gente tudo bem a todos mais um vídeo aqui para vocês estamos do lado de sergipe aqui canindé de são francisco né e aqui do outro lado a cidade de piranhas né piranhas velha ou seja piranha de baixo ali vocês notam é um hotel ali não sei o nome do hotel precisamente mas o ifal fica bem ali também aqui alguns hotéis aqui ali já dá para se notar a prainha de piranhas como vocês estão vendo a monte secular ali né monte secular se mirante do monte secular ali aqui igreja senhor do bom fim e vamos mostrar mais fazer mais coisas para vocês aqui do nosso canal beleza então é isso aí pessoal como vocês estão vendo aí estamos do lado de sergipe e nós já gravemos do lado de alagoas piranhas né a orla altemar dutra a antiga estação ferroviária a orla de piranhas lá né a orla altemar dutra e a prainha altemar dutra né e a torre do relógio mostrar aqui para vocês ó a torre do relógio aqui ó ela aí bem no meio do vídeo aí quando a gente já esteve aí eu creio que aí não na piranha velha não tem mais do que dois mil habitantes né é uma cidade histórica é o centro histórico né mas a piranha mesmo desenvolvido é a piranha é a piranha nova né ou seja piranha de cima aqui ó ali nós notamos catamarã né fazer passeio daqui a pouco mais tarde descendo o rio são francisco para entre montes e a gruta do anjico e ali a prainha né a orla como a gente já falou né um pouco acanhada pequena a prainha lá a gente dá para ver a torre do relógio monumento muito histórico aqui em piranhas né muito é visível para quem vinha navegar né e ela segue um pouquinho mais para baixo um pouquinho ali ó lá para baixo onde tem a corona de pescadores né então essa fica sendo pessoal é a piranha velha né gravando aqui do lado de sergipe do lado de canidé de são francisco né está aqui para vocês o rio tá cheio né por isso que as pedras aí movimentando né aí e lá em cima a igreja do por fim como a gente já falou né aqui alguns hotéis algumas pousadas ali a trilha ecológica né ali ó seguindo assim onde vai para a ponte piranhas canidé né onde passava antigamente o trem né isso há mais de 50 anos atrás então é isso pessoal essa é a canhada pequena cidade de piranhas né aqui no sertão é alagoano é alagoano lembrando que estamos do lado de candével lá o mirante secular aí sim um monumento histórico onde as pessoas sobem né para ver o mirante secular e aí também tem o caminho do imperador né estamos do lado de sergipe aqui ó do lado de sergipe aqui ó aqui ó só para dar uma uma atualizada aí vocês aí ó né aí a bicicleta ficou ali tá bom valeu pessoal um abraço a todos do nosso canal abraço a colônia z8 de própria a presidente Dilma da colônia né e a todos os inscritos do nosso nosso canal noca comédia todos os inscritos todos os que deixa seu like que visualiza um forte abraço e até o próximo vídeo valeu aqui no canal Rogério Silva minha terra valeu pessoal forte abraço até o próximo vídeo